Nossa, ele voou puxar. Olha ele que show de bola. Aqui em Salto Grande, em Ourinhos, em Ourinhos, olha que show, olha aqui a cabine, olha aqui é, tem uns que é bonita. Faz tempo que não decola, tá cheio de teia de aranha. Oi, Bruno. Alexandre. Muito legal, hein? Olha isso. R$160,00 para dar uma volta aqui na cidade. Voo panorâmico. Show de bola, hein? Tchau. 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 Tchau.